Alô galera, aqui é o Marlo do Rancho MP galera, estou aqui em Seropédica no Aras Nenefaria E aí galera, eu quero primeiramente agradecer o Rancho Aras Nenefaria pela oportunidade de estar me contratando, pedindo os meus serviços Já vai fazer uns dois anos que a gente está trabalhando junto Peguei potro de seis meses, os potros já estão quase chegando no período de fazer a sua doma Já fiz algumas domas aqui de alguns animais, enfim galera, para quem não conhece o meu trabalho Eu já venho aí um tempo já fazendo essa divulgação, a gente trabalha com equitação para pista A gente trabalha com doma, cabrecheamento de potros E eu costumo chegar nos lugares e fechar um contrato da seguinte forma A gente trabalha a equitação, faz toda a estética A gente tem tosqueadeira, tem máquina para limpar a orelha, para não correr o risco de cortar a orelha do animal e traumatizar Então a gente tem todas as ferramentas adequadas para a gente poder estar te atendendo Como ferrageamento, limpeza de orelha, limpeza de crina Temos celas novas para poder estar fazendo o trabalho de equitação E aí, aqui no Arranenefaria, a gente trabalha os animais, a gente trabalha a beleza dos animais Está sempre mantendo os animais casqueados, sempre no aprumo E aí, essa semana a gente recebeu uma empreitada muito boa aqui, muito legal A gente usou uns casqueiros, usamos um material barato e fácil acesso E aí a gente vai mostrar um pouquinho Nós fizemos aqui esse piquete E já fizemos aqui uma parte de serraleria, que eu também sou serralheiro Fiz esse curso de serraleria há muitos anos atrás, mas a prática continua Você que acompanha meu trabalho, você vê lá no Rancho MP a gente fazendo os penduradores para acessórios Aí fizemos um telhado, com telha galvonizada Fizemos também outro telhado Fizemos toda a pintura do telhado A água está ali instalada, tudo direitinho E aí viemos aqui com os piquetes, com as divisórias Muito bacana, galera Ficou muito bacana É um espaço pequeno E ficou funcional Os piquetes ficaram muito confortáveis Num tamanho muito bom, para os animais poderem ter uma vida útil, muito boa, prazerosa Aí vou te mostrar aqui também uma pista Fizemos uma pista muito bacana aqui Aí começamos a mexer com os animais E aí vimos a necessidade de ter uma pista E isso daqui era um campo de futebol de grama E aí o proprietário comprou areia Forrou de areia Aí fiz essa divisória aqui Fizemos as divisórias Fizemos as porteiras Umas porteirinhas tudo simples Umas porteiras simples, mas funcional Aqui, que bacana Umas porteirinhas funcional E aí agora a gente tem uma pista para poder fazer o que? Exercício para os animais de pista Tanto de pista quanto os potos também Poder fazer um galope Poder fazer um esbarro E fazer até mesmo Vocês vão acompanhar depois aí Fazer até mesmo uma prova funcional nessa pista aqui Que virou agora uma pista quase que oficial De areia Vamos fazer uma porteira ali no centro da pista Vamos estar colocando os latões Para poder simular uma prova funcional O mesmo circuito que acontece lá na Nacional Beleza galera? E aí Tem um redondel ali também O redondel não foi eu que fiz, tá galera? Mas faz parte do aras também E aí a gente está dividindo Todo o aras aqui Em piquetes Para que os animais passam o dia Podendo tomar um sol Podendo rolar numa areia Tirar um pouco o animal do estresse de baia E aí galera Você aí com certeza Não tem esse profissional Para estar indo aí no seu aras No seu sítio Na sua chácara Para poder fazer Esses acabamentos E aí às vezes você tem Até a disponibilidade Mas não encontro profissional Para poder fazer Então É só chamar a gente no privado Que a gente está indo aí Fazer um orçamento Para poder Estar embelezando Colocar um pouco mais de vida Na sua propriedade Beleza galera? Meu nome é Marlon Pereira Só fazer contato Um forte abraço a todos E aí E aí Obrigado.